Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Assistência Técnica e Informática de Angola. Na tela de vocês, outra vez, Abel Pedro Nsamba. E no vídeo de hoje, nós vamos aprender como preencher o envio da mercadoria na Chipito. Quando você recebe uma mercadoria dos Estados Unidos no endereço da Chipito, se você não preencher a mercadoria ou declarar o desembarasso aduaneiro, você tem que aguardar alguns dias para automaticamente a Chipito preencher por você e você poder solicitar a mercadoria para o seu país. Mas há pessoas como eu que não gostam muito de esperar para tal, né? Afinal de contas, ninguém precisa preencher algo por nós. Nós, neste vídeo, vamos mostrar como preencher ou a maneira correta para a gente não se perder. Para quem está acompanhando o vídeo, na tela deste vídeo está o nosso canal Ating Angola e, neste momento, conta com 3.559. Se você gostar dos nossos conteúdos, eu peço que se inscreva no nosso canal e, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Afinal de contas, nós aqui temos feito este vídeo com o objetivo para ajudar todos os internautas a fim de desenvolverem financeiramente no mundo do empreendedorismo digital. Sem mais enrolação, nós vamos começar o nosso vídeo. Mas, eu gostaria de deixar bem claro, para o sucesso desta vídeo-aula, você vai precisar um computador e um smartphone. Se não tiver computador, utilize apenas um smartphone. Se não tiver smartphone, usa computador para o sucesso da nossa vídeo-aula. Eu vou abrir aqui o meu endereço da eBay, né? Onde vocês, na aula anterior, me acompanharam a efetuar a minha compra. E, na outra aba, eu vou abrir o endereço da Shippit. Por que eu estou a abrir os dois endereços? A princípio, a eBay, né? É onde nós compramos o nosso produto. E, alguns duvidosos querem ver se o nosso produto, na verdade, chegou, né? Então, a ideia é mostrar o produto que chegou. Vocês podem ver que o produto chegou. O produto foi entregue na quarta-feira, dia 9, né? Como eu não estava sem tempo para fazer este vídeo, decidi fazer hoje, né? Este vídeo não será completo, será uma etapa. E, no próximo dia, faremos o completo. Vamos abrir a Shippit. Vou entrar para a minha conta e entrar. Ok. Vocês podem ver, logo, a Shippit, normalmente, quando recebe um produto, ela faz uma fotografia do produto, né? Afim de enviar para você confirmar se o produto é mesmo este que você recebeu, né? Então, estamos aí nos produtos, o papel, o pedido, o samba, blá, 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 ok. É mesmo este? Então, o que é que vamos fazer aqui? Aqui é a identidade do pacote, A, que é o padrão, né? Data do recebimento, dia 10 de novembro. Aqui, deve-se fazer uma ação, fornecer declaração alfandegária. E aqui temos o peso, 0,65, localização, dimensão e armazenagem restante. Eu tenho apenas 12 dias, né, para poder resolver a minha situação, caso não. A Shippit vai fazer a devolução do produto para o fornecedor que na qual me forneceu ou comprei o meu produto, né? Então, eu vou clicar aqui, fornecer declaração alfandegária. Está em processamento. Então, primeira coisa, você deve adicionar o nome do produto. Eu vou colocar bateria, bateria de Asus. Asus, né? Computador. Portátil. Olá, eu tenho aqui uma observação. Por favor, forneça todas as informações de declaração alfandegária em inglês. Eu vou, como não falo em inglês, né? Vou colocar o meu tradutor. Ok? Assim fica melhor. Ok. Bateria de Asus para computador portátil. Ok. Ok. Vou copiar e vou colar aqui, ok? País de fabricação. Fica Estados Unidos. O valor declarado por peça. É assim, pessoal. Não adianta mentir o valor, né? Por quê? Porque se a tua mercadoria perder, tu vai receber o valor na qual você vai adicionar. Se você mentir o valor com a finalidade de baixar o valor do frete, eu te recomendo a não fazer isso. Coloque sempre o valor da bateria. O meu valor da bateria me custou 23,55 dólares. Eu vou arredondar para 24 dólares. Então, vou usar 24 dólares. Quantidade, umas apenas. E notícia em bruto. O valor declarado dos seus itens é para fins de seguro e alfândega. Se seu pacote for perdido ou danificado, o valor declarado é o valor que será usado para o reembolso. É aquilo que eu falei, pessoal. Requerida. Só que eu não gosto muito de ler. Eu já sei. Bravo. Você pode pular esta secção se ela não se aplica aos seus itens. Potencial, perfume, bateria de lítio dentro do equipamento, bebidas alcoólicas, equipamento embalado com bateria de lítio sem custo. É uma bateria que eu encomendei. Por favor, fazemos a informação em inglês. Ok. E gravar. Se, no caso, não tiver uma opção equivalente à sua, é só desmarcar e clicar em avançar. Vamos aguardar. Salvando a declaração. Declaração alfândega da salva. Agora você pode solicitar uma mala direta ou consolidação para este pacote. O meu formulário pessoal foi preenchido corretamente. Se você ver aqui o status do meu produto, já está pronto para enviar o pacote. Mas, no vídeo de hoje, eu não vou enviar este pacote. Eu vou enviar para o próximo vídeo. Talvez amanhã eu vou enviar. E eu gostaria de dizer para vocês que este era o vídeo de hoje. Presta atenção para não fazer a gineira. E, pessoal, penso que é tudo. Obrigado por assistir a nossa videoaula. Para quem quiser, já pode clicar em enviar o pacote e pagar o valor. E, automaticamente, o seu pacote chegará para o seu país. Para quem está me assistindo de Angola, eu não recomendo, e eles também não recomendam, receber pelo correio de Angola. Então, fique atento para mais vídeos. Meu nome é Bel Pedro Samba e um forte abraço.